Olá pessoal, estamos aí fazendo garimpo de pedra preciosa e pelo menos mato aí, abaixo de chuva aí, estou com um bar da chuva aqui e está fazendo esse vídeo aí chovendo, tá? Um neblinão aí chovendo. Eu vou, a gente vai fazer um, vamos dar uma caminhada nessa ruazinha aqui, ver se a gente encontra uma pedra. Vou ver como é que eu faço para pegar as coisas tudo aqui para a gente caminhar aí, tá? Vamos caminhar até ali, o bar da chuva eu vou arrastar ele na mão, vamos lá. Vou mandar um pouquinho aqui, vamos largar tudo ali na estradinha ali, a gente vai fazer um garimpo aí na beira da estrada ali, ver se a gente encontra uma pedra valiosa aí para compartilhar com vocês. Então assim, vou pedir para quem está chegando aí pela primeira vez aí que não é inscrito no canal, vou pedir por gentileza aí, para se inscrever no canal se gostar do vídeo e compartilhar o vídeo com os amigos aí. Eu vou colocar aqui de baixo, que eu tenho minhas coisas aqui, eu não quero que molhe. isso, fica aí. A gente vai pegar o nosso batulac aqui ó, então assim pessoal, então quem não é inscrito no canal aí, se gostar do vídeo, se inscreva, que é um lugar de muita pedra preciosa aí, a gente está querendo encontrar uma valiosa mesmo, tá? nós temos a tirada pelo chão, tem aqui ó. Eita pedra bonita cara! Quer ver o que eu vou fazer? Tem a pena que ela quebrar aquela pedra, né? Eu, eu, sim, eu vou fazer um tiro. Me dói o coração quebrar uma pedra, sabe? Não gosto de quebrar, cara. Mas eu vou quebrar uma só, então. Só essa aqui. Rapaz, de que que é feito isso? Parece que é feito de pedra, não é mesmo? Cara, que água, tá bonita, viu? Mostrou a beleza dela, né? Vamos, vamos olhar aí. Olha aí. Vamos segurar direito aqui. Rapaz, acho que eu até vou levar para mim esse pedaço de pedra. E aqui a outra parte que quebrou, ó. Vamos olhar aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Corro, cara. Olha aí, um azul, ó. Então, assim, o que que acontece? Olha aí, ó. A gente tinha, se fosse vender essas pedras aqui, a gente tinha uma pedra para vender, quebrei uma no meio. Agora temos duas pedras para vender. Viu como é que é? Aqui outra, ó. Vou quebrar também. Agora eu fiquei louco. Outro pedaço daquela pedra, né? De uma pedra, fizemos três. Cara, ali com toda a força, essa aqui estava bem boa de quebrar. Que estranho essa pedra, porque ainda tinha outra pedra dentro, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Aqui dentro é outra pedra, hein, cara. Parece uma joia dentro aí, ó. Quebrou por fora. Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Ó. Olha o jeito que ela quebra, né? Com o cheidão, né? Interessante, hein? Dentro dela tinha outra, né? Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui é uma, ó. E dentro aqui é outra pedra, né? E essa aqui? Essa aqui. Dá pena quebrar, mas vamos quebrar, né? Cara, olha essa pedra aqui. Olha o jeito dessa pedra aqui, rapaz. Cara, parece um bicho, meu. Olha aqui, ó. Isso não parece aquelas... Aquelas conchas do mar, aquelas... Ó. Assim, ó. Não parece? Olha o tipo da pedra, todo derrugado, ó. Eu nem vou quebrar essa pedra. Vou deixar aqui e vou levar. Deixar assim. Essa aqui nós vamos quebrar. Vamos ver o que tem dentro. Será que tem... O que será que a gente vai encontrar ali? Deixa eu coçar a cabeça aqui. Olha aí. Bregando com o mosquito. O que será que tem dentro dessa pedra aqui? Vai que tem... Uma coisa valiosa aqui dentro, né? Olha aqui, capítulo. A pedra quebrou. Quebrou no meio diferente, ó. Ela quebrou... Ela já tava lá trincada, ó. Tá vendo? Tá bem amarela por dentro. Eu vou, ó. Mais uma pancadinha. Aqui. Era um cristal. Uma parte do cristal, ó. Aqui era o cristal. E embaixo era outra pedra, né? Não, não. Peguei a marreta. Agora virei num louco quebrando pedra. Olha aqui. Olha o geodinho do cristal, ó. Tem muito no sul, hein, pessoal. Esses geodinhos aí. Os caras vendem muito, hein. Esses geodinhos, tá? Pega essas pedras redondas pequenininhas. Quebra elas. E elas tem um geodinho dentro, ó. Que às vezes é cristal. Às vezes é de todas as cores, né? Tem. Tá vendo? Os caras vendem bastante aí desses geodinhos, então, né? Deixa eu merguei. Aqui no sul os caras vendem muito essas pedras preciosas, aí. Vendem de caminhão. Eu acho que o estado que mais vende pedra preciosas aí, do posterior, aí é no sul, hein. Os caras vendem ametista e águeta aí pra encher carroça, aí. E ganham dinheiro aí de montão. E rendem milhões aí pro sul, hein. Além de ser prazeroso a gente encontrar essas pedras aí, dá dinheiro, hein. Tá, pessoal? Sempre digo aí pra vocês aí que os caras dizem É, mas isso aí se compra por quilo, é tanto quilo. Claro que é tanto quilo, mas tu não vai vender por quilo, né? Tu vai vender por peça. E assim, cada peça é um tipo de pedra. Encontrei uma pedra há pouco aí na rua aí. Eu, pra mim, ela é valiosa, porque é o tipo de pedra que eu coleciono, né? Pra mim ela não tem valor, ela não tem valor. Não vendo por valor nenhum, eu gosto dela. É assim que funcionam as pedras que tu vai vender pra coleção, né? Tu vai vender... Cada pedra é uma pedra, né? Todos são diferentes. E aí tu cobre o preço que tu quiser pela pedra. Sempre vai ter alguém que vai querer, ó. Um lugar de muita pedra aí. Muita pedra. Aqui já quebremos umas. Eu tô virado num tarado aqui quebrando pedra, né? E olha que eu não sou de quebrar pedra. Ou seja, doeu o coração quando eu quebro um, mas... Mas eu vi ali que elas mostraram a beleza por dentro, né? Eu já quebrei mais umas. Cara, essa montanha aqui, se o cara metesse uma patroa, um bagulho aí, tirava alguma pedra aí. Cara, eu vou dizer pra ti, fizeram uns buracos aí que não fui eu. Eu não sei, mas tem alguém olhando meus vídeos. Uns buracão aí, coisa que não fui eu. Eu, quando eu faço, meus buraquinhos são coisa de palma. Sabe? É dez metros mais um palma. Não, mentira, não. Olha aqui uma cornalina. Eu achei um rubi aqui. Acho que não, acho que é uma cornalina mesmo. Não, eu não sou muito de... De fazer buraco. É, mas aqui a gente vai cavocar também. Vou aproveitar que a tela tá molhada também. Vamos sair do politicamente correto, né? Vamos quebrar umas normas. Deixa eu ver daqui. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa linha de pedra aqui, ó. É que tem tanta pedra no chão da minha, nos cavocar pra quê, né? Olha no chão aí, ó. Cadê a nossa marreta? Vou quebrar um pedaço do meio. É que muitas dessas pedras aqui, elas caem com uma chuva. Sabe? Dá uma chuvinha aí e tal, né? Olha essa aqui, ó. Toda... Enrugada. Eu vou quebrar essa pedra. Olha aí, ó. Também tô com essa marreta já faz um... Um ano, não quebrei nada. Agora a gente vai começar a quebrar pedra. uma corrida. E aí... Um...... Um... Tchau. Tchau. Desculpa. Viga a minha água aqui. Ops. Pedrinha saiu com o foguete. Ops. 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 Meia zoada né cara, fica com pena de quebrar isso, se quebrar, se for um troço valioso Mas também já era né, pensa bem a pedra pequena se quebrar, nem vou quebrar, nem vou quebrar, vou colocar junto com as outras que eu encontrei aqui antes, que eu quebrei aqui, olha lá, vou levar essa pedra e não vou quebrar, uma ágata aí ó Hum, isso é um buraco aí Vou ter que desligar a câmera, vou ter que lavar minha mão no capim aqui, tem que passar aqui ó, não dá nem para desligar os botão aí Feito ali, olha aí, tem que ficar a mão limpinha, tá pessoal, pessoal olha aí ó, a neblina aqui tá, garoando com essa neblina aí, cara não enxerga um palmo na frente do nariz Tá bom, um abraço a todos, então fiquem com Deus, tchau